Eu convido a igreja a abrir a sua bíblia em Marcos capítulo 1, verso 40, 44. Eu senti nesta manhã como os cultos de quarta-feira. Quantos participam dos cultos de quarta-feira? Às 20 horas, todas as quartas-feiras. É um culto de libertação e Deus me tocou no meu coração. Hoje, esta manhã vai ser um culto de libertação. Então, a palavra Deus mudou. Eu senti de trazer uma palavra muito prática aqui. E certamente já sinto mover de curas, de libertação, de restauração, de relacionamentos. Abra o seu coração para receber mesmo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. Marcos capítulo 1, verso 40, 44. Todos abriram a sua bíblia? Marcos capítulo 1, verso 40 a 44 está escrito. Veio a ele um leproso que de joelho rogava, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse, quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus advertiu secretamente, logo o despediu, dizendo, olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Senhor, fale conosco, nesta manhã, todos que estão me vendo pela internet, por esse vídeo, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. Venha quebrar todas as barreiras e venha, Senhor Jesus, trazer restauração, enquanto estiver ministrando a tua palavra. Que haja cura na nossa alma, que haja cura física, que haja libertação, porque eu creio no poder da palavra, Pai. Amém, Jesus. O tema da mensagem, rompendo com a morte. A Bíblia fala de um leproso, que ele ouviu falar dos feitos de Jesus. E acendeu no coração dele, uma centelha de esperança, de fé. E ele determinou no seu coração, eu estou fadado a morte, pela medicina não tem mais jeito, fui abandonado nesse leprosário. Mas eu ouvi falar dos feitos de Jesus, eu não quero morrer assim, eu não nasci com lepra, eu creio que Deus tem milagre para mim. E esse homem determina no seu coração, sair daquele leprosário. Que era uma caverna, um lugar onde moravam os leprosos, que eram abandonados pela sociedade. Talvez aquele homem tentou convencer alguns amigos, vamos sair daqui, porque há um homem chamado Jesus de Nazaré, onde ele passa a curas, a milagres. Talvez seus amigos disseram, olha, Deus nos abandonou, a sociedade nos abandonou, é perder tempo. Mas aquele homem decidiu sair da zona de conforto, decidiu sair daquela situação de morte. E ele vai ao encontro de Jesus, e quando ele se aproxima perto de Jesus, ele se prostra e adora Jesus. Uma distância, uns cinquenta metros, podia chegar um leproso. E ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E a Bíblia fala que Jesus se compadeceu daquele homem. E Jesus se aproximou daquele homem, tocou. E disse, eu quero que você seja curado. E Jesus libera a palavra, seja curado. E a Bíblia fala imediatamente, aquele homem foi limpo da lepra. E Jesus adverte, vá até a sinagoga e se apresenta ao líder da sinagoga. Para que mostre o teu corpo e você seja reintegrado à sociedade. Mas não fale para ninguém o que o Senhor fez. Mas no meio do caminho ele conta para todo mundo. E a multidão vai até Jesus. Mas querido, o que essa mensagem tem a ver com o meu problema, com a minha vida? Deus vai falar muito ao seu coração. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Você nunca mais será o mesmo a partir desta manhã. A primeira verdade que eu vejo aqui. O leproso saiu da caverna e foi até Jesus. Queridos, para nós sairmos da caverna, que significa zona de conforto. Ir até Jesus, muitas vezes há muitos obstáculos. Aquele homem, ele tinha obstáculos. Primeiro, estava só. Estava leproso. Imagina um homem, nos dias de hoje, se alguém falar assim, eu estou com ebola. Eu fui contaminado com essa praga, que três dias mata o indivíduo. Vocês têm acompanhado. Então, imagina uma pessoa no meio da multidão, estou com ebola. Vocês correm perigo. Então, tem que ser separado. Tem que estar longe, distante. E aquele leproso, ele carregava uma cineta e tinha que gritar. O leproso está passando. Porque senão ele poderia ser apedrejado. Porque ele era uma ameaça para a sociedade. Mas aquele homem, ele decidiu. A despeito dos obstáculos. Primeiro, ele estava só, era leproso. Outro grande obstáculo, as pessoas disseram, você vai perder o seu tempo. Esse mestre, esse rabi, não está nem aí. Porque essa lepra é maldição de Deus, é juízo de Deus, é castigo de Deus. É isso que os religiosos, eles falavam. Declaravam. Mas aquele homem entendia, eu sou um pecador, mas eu quero o meu milagre. E eu sei que este homem tem alguma coisa para me oferecer. E eu não vou dar ouvido às palavras negativas. Meus queridos, muitas vezes, para não receber a bênção de Deus, nós temos que vencer toda e qualquer palavra negativa, palavras contrárias. Palavras da alma. Palavras da alma. Não tem jeito. Quanto mais hora, mais assombração aparece. Tantas palavras contrárias. As pessoas que estão ao nosso lado, falam assim, olha, o teu karma, aceita essa situação, não tem mais jeito. Deus não está nem aí. Mas a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, eu não sei o momento que você está vivendo, talvez a medicina te desenganou. Talvez você está vivendo uma situação financeira, que só o milagre. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Jesus dá a última palavra. Agora, nós não devemos dar ouvido ao que o homem está falando. O que a nossa alma está falando. Maldito homem que confia no homem. O justo viverá pela sua fé. Se ele retroceder, Deus não se agrada neste. Está passando um momento desesperador. O Senhor fala para você, entra no teu quarto. E no teu quarto, em secreto, Deus te vê. E Deus te recompensa aquele que o busca. Mateus capítulo 7, ou melhor, Mateus 6, verso 6. Entra no teu quarto em secreto, apresenta o teu problema. Em vez de você correr atrás de irmão bênção, você, meu querido, é uma bênção. Entra no teu quarto, dobre o joelho e coloque diante do Senhor aquilo que aflige a tua alma. Como disse o salmista, porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque há momentos que você tem que esperar em Deus, mas há momentos que você tem que buscar em Deus. Tem que clamar até que Ele responda. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Sabe aquele irmão VIP? Aquela irmãzinha VIP que ora, que vive no monte, faz jejum, 40 dias, 40 noites. Aí a gente acha, ah, se eu correr atrás desse irmão bênção, dessa irmã bênção, desse profeta bênção. Eu vou ter a minha bênção. Meu querido, há um só Deus, um só mediador, entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o homem, Ele é o teu intercessor. Amém, queridos? No passado a gente buscava a idolatria e corria atrás de tanto santo. Meu querido, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a fonte de água limpa. Ele é a fonte verdadeira que Ele pode limpar hoje teu coração. Hoje Ele pode limpar a tua mente de todas as influências malignas, de todas as informações que vai contra a vontade de Deus. Deus é amor e Ele tem planos de vitória. A Bíblia fala assim, eu sei que pensamento tenho a vossa respeito. Pensamento de paz, pensamento de vitória, pensamentos de honra, os planos de Deus até o respeito. Mas o grande segredo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você, nós dois meses para acabar o ano. Deus pode fazer uma guinada na tua vida. Deus hoje pode fazer um reboliço na tua vida. O homem diz, não tem jeito. A gente fica esperando pelo homem, esperando pelo governo, mudança de governo, meu querido. Você tem um Deus que Ele diz para você nesta manhã. que você hoje começa a invocar, que o reino de Deus, o governo de Deus que é justo, se manifeste na tua vida e mude o quadro que você está vivendo. Quadro tenebroso, que o diabo pintou, que não tem mais jeito, não tem esperança, não tem perspectiva de futuro. Meu querido, chegue até Jesus, mas tem que sair da caverna. Você está sozinho, meu querido, saiba que Jesus te ajuda. O Espírito Santo, Romanos 8, verso 26, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, tenha coragem, saia da preguiça, saia da apatia espiritual, não aceite o que o diabo determinou na sua vida. Creia que lá na cruz Jesus se fez pobre para te enriquecer. Ele se enfermou na cruz para que você seja curado. Ele se fez maldito para que você seja bendito. Então, meu querido, faça a tua parte. Aquele homem, ele saiu do leprosário, e ele se aproxima perto de Jesus, e ele clama, e ele grita. A Bíblia fala, Romanos capítulo 12, verso 12, ou melhor, 12, verso 2, fala assim, Não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme o momento que você está vivendo. Queridos, a crise precede mudança, ou você encara esse momento que você está passando como bênção, como maldição. Que você diga, Senhor, eu quero te buscar mais e mais, eu quero entender qual o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu quero entender, por esse momento que eu estou vivendo, eu creio que todas as coisas cooperarão para o meu bem. Porque eu creio que o Senhor não está dormindo, não esqueceu de mim, mas é um Deus que não faz excepção de pessoas, que conhece o coração, a necessidade, o sofrimento de cada um. Senhor, apresenta o meu problema, Senhor, eu te busco, Senhor, tuas promessas, está escrito, está escrito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, Senhor, eu sou teu filho, eu creio nas tuas promessas. Você vai experimentar uma mudança de mente, e mudança de mente vem com arrependimento, meu querido. Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, primeira coisa, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós não temos mérito nenhum para receber coisa nenhuma, mas pelos méritos de Jesus, pela fé nós podemos receber, mas tem que ter atitude, se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, e Ele está com seus olhos fitos, olhando a cada coração, a cada necessidade. E a Bíblia fala, amados, que este homem se prostrou com a boca no pó, e depois, quando Ele se levanta, Ele fala assim, Senhor, se Tu quiseres, Tu pode me curar. Irmãos, só Deus pode fazer um rebuliz na tua vida, o governo não pode, a sociedade não pode, os amigos não podem, o teu marido, teu filho não pode, mas Jesus pode todas as coisas. Quando a gente se depara diante de uma situação, olha, ninguém pode fazer nada por mim, mas creia que há um Deus, e levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem de Deus, meu querido. Saiba, aquele homem, ele decidiu sair daquela situação de morte, rompeu com a morte, e declarou, eu quero viver, eu não quero ficar como um parasita, passar a minha vida toda, até morrer, em putrefação, apodrecendo, eu creio que Deus tem um plano na minha vida, e esse plano, o diabo não vai frustrar, então esse homem, ele rompe com a morte, rejeitando, aquela situação de morte, de desgraça, de sofrimento. Hoje o Senhor fala para mim e para você, talvez você não está leproso, mas a tua alma está leprosa, mágoa, ressentimento, ódio, você está cheio de frustração, você está cheio de tristeza, você não consegue fazer nada, porque você está amarrado, talvez refém, pelo gigante do medo, da ansiedade, da depressão, e o inimigo te amarrou, mas hoje o Senhor diz, rompa com todas as cadeias malignas, desperta tu que dormes, porque o Senhor levanta você nesse dia, para fazer a diferença, para invocar o nome do Senhor, e deixar Deus tocar na tua vida, e quando Jesus toca na tua, e quando Ele tocar na sua vida, a tua caminhada vai ser mudada, a tua visão vai ser diferente, a tua mentalidade vai ser outra, e você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é para ser uma ameaça para a sociedade, aquele leproso era uma ameaça para a sociedade, então Ele estava isolado, juntamente com os leprosos, mas aquele homem decidiu, Jesus, Ele pode mudar a minha vida, hoje não é diferente, Jesus está aqui, a despeito do casamento que você está vivendo, que aos olhos humanos é divórcio, não tem mais jeito, a situação está desesperadora, hoje Jesus quer mudar a tua mente, para que você experimente, hoje uma revolução na tua vida, e você venha colocar o diabo debaixo dos teus pés, e não aceitar esse decreto maligno, que Ele já determinou na sua vida, então meu querido, eu vejo a segunda verdade aqui, que este homem adorou a Jesus, que coisa tremenda, a despeito do sofrimento dele, ele adorou a Jesus, me marcou muito a minha vida, o testemunho da Paola, levanta a mão Paola, no hospital, o neto, com decreto já, ela recebeu do médico, teu marido pode ficar tetraplégico, uma coisa assim, ou vai morrer, porque oito horas sem oxigenação, tipo um, foi um AVC, um carote aqui do pescoço, fechou, e os médicos não conseguiam descobrir o que houve, não havia oxigenação, aos olhos humanos, o neto já estava morto, e a gente estava com um grupo muito grande, a gente foi no hospital orar, aclamar, e os médicos, e estava um dos melhores nessa área, e ele deixa um relatório bombástico para Paola, e a Paola disse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ela disse assim, para o médico, e disse até para o grupo que estava lá embaixo, todos estavam aflitos, eu nunca entendi esse texto, mas agora estou entendendo, porque essa é a hora que a gente tem que louvar a Deus, declarar que é Ele que dá a última palavra, irmãos, o povo começou a chorar, porque a gente viu uma fé inabalável, e nós vimos também uma fé que entrega nas mãos de Deus, o destino da vida do neto, que aos olhos humanos, não tinha mais esperança, e de repente até a doutora Sueli foi acompanhar os procedimentos médicos, depois daquele momento de declaração, ela veio lá, o que estava acontecendo, o milagre aconteceu, irmãos, hoje o neto está aí tocando, está participando, está louvando a Deus, final de ano, nós estamos correndo a São Silvestre, glória a Deus, está aí com a sua família, três pessoas no mundo, não é neto, que tiveram um problema raríssimo com o dele, catalogado, três pessoas no mundo, irmãos, você hoje tem que romper com o espírito da morte, quais são essas influências do espírito da morte, depressão, tristeza, angústia, depressão, cadeias malignas, hoje nós temos que romper e declarar que Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, você tem que sair dessa esfera humana, essa esfera natural, entrar na esfera de Deus, estar assentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, Deus, aquele homem estava fadado a morte, era uma ameaça para a sociedade, mas Ele chegou na pessoa certa, o Senhor Jesus Cristo, Ele adora o Senhor, Ele, diante do problemão dEle, em vez de Ele clamar por socorro, Ele adorou o Senhor, eu te adoro. Irmãos, como é importante você chegar diante do Senhor, diante dos problemas, em vez de ficar desesperado, ficar brigando com Deus, eu exijo, Tu és, Tu tem que me atender, você tem que fazer isso, Senhor, Tu és Senhor, eu sou teu filho, eu te louvo, te adoro, a despeito do momento que estou vivendo, bem sei em quem tenho crido, sei que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso, imagino, Senhor, a despeito do momento que estou vivendo, eu creio que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, que eu vou te conhecer, como o Jó disse, te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, quando você aprenda a adorar a Deus, a despeito do momento de dificuldade, a momento de aflição, de perseguição, de luta, você vai entrar na esfera de Deus, a tua alma que estava angustiada, ela vai experimentar a paz que excede todo o entendimento, vai guardar a tua mente e teu coração, que o louvor liberta, o louvor liberta, a presença do Senhor vai inundar a tua alma, teu espírito, e você vai experimentar na tua mente a paz do Senhor, porque tudo está no controle absoluto de Deus, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, essa luta que você está vivendo, que está fora do teu alcance, você perdeu as rédeas, tudo está nas mãos de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o milagre Ele fará do jeito dEle, da maneira dEle, a Bíblia fala em Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, o que significa? Senhor, lá na frente eu verei o meu milagre, lá na frente, tudo vai convergir para a revelação da soberania de Deus, alegrai-vos na esperança, ser de paciente na tribulação, irmãos, como eu já compartilhei com vocês, a minha esposa quarta-feira está na quarta quimioterapia, câncer maligno, não sei, mas é o momento que a gente está vivendo, um momento de glória, eu nunca vi ela reclamar, dizendo, por que Deus, o Senhor permitiu isso na minha vida? Pelo contrário, a gente está fazendo momentos de oração, louvor, adoração, e sentindo o amor da igreja, o amor das pessoas compartilhando pelo Facebook, compartilhando, expressando o amor, a gente está sentindo como é gostoso fazer parte de uma família, porque quando a gente passa por um momento complicado, a nossa tendência é nos isolar, ah, não vou me expor, o pastor não pode contar suas fraquezas, não, tem que contar o que está passando, para que as pessoas saibam que o pastor não é super-homem, não, pastor também passa por lutas, mas, em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, eu sou mais do que vencedor, amém? Eu sou mais do que vencedor. E esse leproso aqui, ele faz o pedido agora, Senhor, se Tu quiseres, Tu pode me curar. Quantos aqui são pai e mãe? Levante a mão. Queridos, se o filho é obediente, mesmo que o filho, ele pisou na bola, está com fome, você vai dizer, olha, não vou te dar pão, vou te dar um escorpião, vou te dar uma víbora. A Bíblia fala, Vós que sois maus, sabeis dar boas dadas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que você necessita. Aquele que não negou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você necessita? Irmãos, o que falta para a gente, é fé. O que é fé? É crer e receber. É acreditar que você não tem mérito, mas é pelos méritos de Jesus. Senhor, eu não tenho mérito nenhum, mas é pelos méritos de Jesus, que Ele morreu lá na cruz. e a Tua Palavra diz, tudo o que pedir diz em meu nome, eu farei, a fim de que meu Pai, seja glorificado no Filho. Se pedir diz em meu nome, no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele fará, a fim de que Deus seja honrado, trazendo a resposta, para você querido, que é filho, você tem aliança, mesmo que você seja um pecador, Jesus atende a oração de um pecador. Queridos, aquele homem, agora ele recebe uma palavra de Jesus, eu quero que você seja curado. E Jesus se aproxima daquele homem. Irmãos, imagina alguém com ebola, e chega, um homem, de Deus, abraça, Jesus chegou e não tocou nele. Eu creio que o português é muito pobre, mas eu creio que abraçou, eu creio que deu até um beijo na testa daquele homem. Dá um abraço. O abraço de Jesus certamente ministrou o amor de Deus, Pai, por aquela pessoa, moribundo, sofredor, fadado à morte, o diabo deitando, enrolando, aquele homem sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, mas chegou o príncipe da paz, o El Shaddai, que se fez carne, e habitou entre nós, veio ao encontro, dos miseráveis, dos empobrecidos, das pessoas sem esperança, das pessoas que não tinham expectativa, não podiam entrar numa sinagoga, porque era um doente, era um infeliz, mas a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio, só Jesus pode fazer esse convite, Ele tem alívio, e não está preocupado com o teu dinheiro, está preocupado com o teu espírito, a alma, o teu corpo, Ele tem dignidade, e aquele homem recebe um abraço, Jesus o toca, e Jesus não estava preocupado, e agora essa doença, que é transmissível, é passar em mim, pelo contrário, Jesus exalava amor, poder, unção, dínames, que a unção tão tremenda, que estava sobre Jesus, houve um contato com a morte, e a morte não prevalece, diante do poder, do amor de Jesus, meu querido, eu quero dizer, você é uma benção ambulante, aonde você, botar a planta dos teus pés, se você entender, a tua identidade, compreender a razão, da tua existência, meu querido, você é um instrumento, poderoso, nas mãos de Deus, mas não seja guiado, pela alma, não seja guiado, pelas emoções, que muitas vezes, a gente passa, por momentos difíceis, nós, agasalhamos, aqueles sentimentos, e vivemos, muitas vezes, isolados, deixamos de falar, do amor de Deus, porque a gente fala, eu não tenho autoridade, eu estou, estou emburrado com Deus, meu querido, quando você busca, o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as coisas, que você necessita, Deus vai acrescentar, então, cuida do reino, que Deus cuida de você, se preocupa, com as coisas de Deus, que Deus vai cuidar, das tuas necessidades, vai cuidar dos teus, mas não fique, isolado, achando, ah, eu tenho muito problema, e fica lambendo ferida, hoje o Senhor fala, rompa com todas as cadeias, malignas das trevas, e decida hoje, abraçar o Senhor, porque hoje Ele quer te abraçar, quer ministrar amor, aceitação, libertação, porque o maior problema daquele homem, não era a lepra física, mas era a alma dele, que estava dilacerado, rejeição, abandono, humilhação, ele acreditou, que aquilo era a vara de Deus, juízo de Deus, mas ele decidiu, eu quero saber, o que este homem, o que esse rabi tem, para me oferecer, e pelo contrário, ele ficou, maravilhado, porque aquele homem, era o filho do Deus vivo, e abraça, e diz, eu quero que você seja curado, eu quero, Jesus sentiu compaixão, compaixão, eu quero, irmãos, há pessoas que falam, eu quero que você se dê bem, eu quero que você consiga, o pai, a mãe deseja, que o filho, prospere, que o filho, chegue mais, muito mais, além do que os pais, mas queridos, não basta, desejar, Deus, ele pode, liberar, para que a gente, vai além, além, que os pais, que se eles pudessem, eles davam tudo, para os filhos, mas meu querido, Deus é pai, ele deu, tudo, seu único filho, para que você, tenha, comunhão plena, e entre, na presença do Senhor, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, verso 19, e diga, papai, estou na tua presença, não tem protocolo, posso entrar adiante, da tua presença, a qualquer hora, papai, estou com um problemão, e eu saio, da tua presença, eu não saio, sem uma resposta, e certamente, Deus vai te responder, mas persevere, que muitas vezes, a gente entra, e quer resposta, instantânea, mas muitas vezes, o Senhor vai falar, clama a mim, clama a mim, e eu vou te responder, eu vou te anunciar, coisas grandes e ocultas, que você não sabe, mas você vai entender, e aquele homem, recebe aquela palavra de Jesus, eu quero que você seja curado, e Jesus libera a palavra, a palavra viva, o verbo vivo, o Senhor disse, se limpou, imediatamente, a sua carne, que estava em putrefação, ficou limpa, ficou limpo, como uma carne, de uma criança, meu querido, Jesus pode hoje, fazer um milagre, na tua vida emocional, sentimental, espiritual, Deus hoje, quer fazer, porque Ele quer, levantar uma geração, que vai anunciar, os feitos de Deus, uma geração, que foi tocada, pelo amor de Deus, uma geração, apaixonada por Jesus, uma geração, entusiasta, que contamina as pessoas, Jesus tocou na minha vida, Jesus me curou, e vai curar você, Deus quer levantar aqui, pessoas, que acreditam, e vivam o poder de Deus, não crente egoístas, crentes, agentes secretos, que estão no trabalho, mas ninguém sabe, que Ele é um cristão, porquê? Ele não assume, a sua postura, de um verdadeiro cristão, hoje Jesus quer, limpar você, de todo o pecado, Jesus quer, que hoje, você tenha coragem, renuncie hoje, todo o vínculo, com as trevas, rompa com as trevas, renuncie hoje, toda a pornografia, renuncie hoje, relacionamentos virtuais, que está indo contra, nos princípios de Deus, está levando o casamento, a queda, rompa hoje, com todo o pecado, de estimação, porque Deus é santo, Ele te convida, para que você, se achegue a Ele, mas diga Senhor, quero tirar essa roupa suja, rota, e eu quero, que o Senhor, me santifique, porque sem santificação, ninguém verá Deus, amado, quanto mais você, se aproxima de Deus, você vai se dar, por conta, da tua miserabilidade, mas saiba, que Jesus, transforma um pecador, em um santo, Jesus faz, uma pessoa, que é inútil, para a sociedade, se eu tornar, um poderoso homem, uma mulher, um jovem, na mão de Deus, Ele faz, uma prostituta, uma mulher, de família, uma mulher, restaurada, porque Jesus, veio para buscar, e salvar, aquele que está perdido, eu quero terminar, essa palavra, dizendo, que Jesus, tem alegria, para você, Jesus, tem esperança, você não depende, de plano econômico, não depende, se Aécio, tivesse ganhado, meu querido, eu creio, que Deus, vai fazer, uma, algo tremendo, nessa nação, que aos olhos humanos, a gente não está entendendo, Deus é Senhor, que dirige a história, os acontecimentos mundiais, Deus dirige, Deus está no trono, nós não estamos entendendo, o que está acontecendo, nessa nação, mas uma coisa é certa, nós estamos orando, Deus faça justiça, mas hoje, começa na tua vida, Senhor, eu faça justiça, na minha vida, muda a minha vida, muda a minha mentalidade, para que eu, eu faça da minha casa, um lugar, não de leprosário, mas um lugar de glória, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de alegria, onde Jesus Cristo, é o Senhor, queridos, Deus está no trono, e Ele, quer mudar hoje, a tua vida, mudar o teu destino, a Bíblia fala, que o Senhor, te escolheu, no ventre matéano, escreveu, todos os dias, da sua vida, e certamente, Ele escreveu, não colocou, derrota, 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 vai passar por lutas, vai passar por, muitos obstáculos, mas, em Jesus, você vai ter, a vitória, vai ter o auxílio, vai ter a mão forte, do Senhor, para você sobrepujar, toda e qualquer, adversidade, porque se Deus, é por mim, quem será contra mim, posso todas as coisas, porque Deus me fortalece.